Música Hoje nós estamos aqui no projeto Pequeno Cidadão da Vila Pereira e nós vamos mostrar pra você um espetáculo eu fiquei, eu assisto e acompanho o Pequeno Cidadão pelo menos uns 10 anos mas posso garantir pra você que desses 10 anos que a gente já viu apresentações e tudo mais, essa foi a mais bonita que nós tivemos aqui e aconteceu aqui no barracão da Vila Pereira, aqui na Lameda da Saudade e agora eu estou aqui com a Melissa, Marques Zucchi, uma das responsáveis junto com toda essa equipe maravilhosa do Pequeno Cidadão estou com dois ratinhos aqui, mas que depois eu mostro um pouquinho desses ratinhos melhor ainda, mostro um pouquinho agora a performance desses meninos Melissa, que maravilha, eles decoraram direitinho, aprenderam direitinho, foi um trabalho legal Foi um desafio, na verdade eles não estavam acostumados a decorar o texto a gente sempre usou as gravações e as interpretações, né? e agora eu falei pra eles, não, tá na hora da gente mostrar um pouquinho mais e eu falei, vou lançar pra vocês o desafio, vamos comigo? eles toparam, se apaixonaram pelo texto e tá aí, ó, os talentos E esse aqui que foi engolido pelo Godofredo, como é que chama? Felipe Felipe, e esse? Gabriel Gabriel, Felipe, você foi o que mais falou das poesias do Vinícius decorou tudo direitinho, gostou de decorar? Sim Foi bacana? Aham Demorou? Não Fala a verdade, conta Tá, demorou um pouquinho Legal, e você também falou bastante, eu acho que duas cenas, mostra essa aqui, João Você levanta ele do chão, é a cena mais difícil que você fez? Acho que não Ele é levinho? É, ele é como uma pena E decorar as falas? Foi fácil Foi? Vou perguntar de novo, e decorar as falas? Foi fácil, no começo não Foi emocionante, porque Vinícius é sempre muito profundo tudo o que ele faz, tudo o que ele fez, né? As músicas, as poesias, e cada criança gravou, você viu a letra, cantaram, corrido, cantaram maravilhoso, sem desafinar, e o grupo todo, foi muito bonito, a gente percebeu que as crianças estavam realmente envolvidas no que eles estavam fazendo, isso precisa ser mostrado para mais pessoas. Foi realmente muito bonito Obrigado, Maria Antônia, eu vou fazer o seguinte, já que tá todo mundo falando, a Melissa falou, os dois ratinhos falaram, a Maria Antônia falou, dá uma olhadinha, vamos fazer, dá pra fazer, João, um trecho? Vamos fazer um trecho bacana pra você assistir A Maria Antônia falou, eu vou fazer um trecho bacana, ok? Comeita eu vou fazer, eu vou fazer um trecho bacana, ok? Comeita eu vou fazer um trecho bacana e eu vou fazer um trecho bacana, ok? Música 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 Amare, 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 amare. Amare, 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 amare. E segundo, se realmente teremos essa apresentação, como falou a primeira-dama, fora das quatro paredes aqui do Pequeno Cidadão. Bom, para nós, se realmente isso vier a ocorrer vai ser uma satisfação. E pelo jeito, tanto a diretora do Ensino Fundamental quanto a primeira-dama concordam nesse quesito. Realmente o espetáculo ficou muito bonito, eu apreciei muito. A equipe trabalhou como sempre integrada, porque sem integração e sem você, as crianças gostando do que fazem, você não consegue estar mostrando aqui um trabalho desse. E também a cultura que a gente traduziu para ele todo esse ano, em cima do legado que o Vinícius de Moraes deixou para a gente. Então, essas crianças entraram nesse universo e com certeza a partir de hoje elas sabem quem é Vinícius de Moraes e vão levar para sempre. Sempre quando elas ouvirem uma música de Vinícius, elas falam, eu sei quem é. Então, isso para a gente traduz muito. Fico feliz, parabéns a você, toda a sua equipe. Aliás, que equipe maravilhosa, porque não se faz nada sozinho. E quando você tem alguém que agrega todo mundo, como é o caso da Ana, fica mais bonito ainda. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Olha, feliz de ter podido ver um espetáculo dessa natureza. E aí E aí E aí E aí